E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de R$ 1,00 do ano de 2008. Só que tem um detalhe pessoal, essa moeda aqui é um arreverso horizontal, tá bom? Vou estar passando aqui valores de catálogo como base de referência do ano de 2022. Valores para ela também sem nenhum defeito, um vídeo bem completo caso você tenha uma dessa aí ou esteja querendo comprar para estar completando a sua coleção, tá bom pessoal? Bom, então vamos lá para o vídeo de hoje pessoal, passo aqui mais informações para vocês e valores de catálogo como já mencionei, tá bom? Olha só, temos aqui a nossa moeda em questão R$ 1,00 do ano de 2008 como já mencionei. Essa é um arreverso horizontal, nesse caso aqui um arreverso horizontal à direita, tá? Para você estar identificando se a sua moeda é um arreverso horizontal ou invertido, você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar a moeda desse jeito que eu estou mostrando e vai girar de baixo para cima no padrão arreverso moeda. Olha só, como que fica aqui a EIFIGI pessoal da República, fica de lado como vocês podem estar observando, ou seja, uma moeda arreverso horizontal à direita, tá? Se você fizer esse mesmo giro e ela ficar desse jeito aqui como eu já mencionei, arreverso horizontal à direita, se ficar desse jeito aqui ó, é um arreverso horizontal à esquerda e se ela ficar assim de cabeça para baixo pessoal ó, isso significa que ela é um arreverso horizontal, tá? Você também tem que ficar atento pessoal, que às vezes o pessoal tira esse núcleo aqui e entorta um pouco para dizer que é arreverso e invertido horizontal, você tem que dar uma observada nesse detalhe aqui ó, se está alinhado pessoal, nota aqui ó, vocês podem ver aqui essa parte aqui da EIFIGI aqui, nessa parte aqui ó, prata, e essa parte de baixo aqui ó, está retinho como vocês podem estar observando, então às vezes a pessoa dá uma movimentada nessa parte, nesse núcleo aqui, para estar falando que a moeda é investida ou horizontal, você tem que ficar ligado para não comprar gato por lebre, tá? Eu vou estar mostrando uma outra, também do ano de 2008, para fazer um comparativo aqui para você ver as diferenças de uma para a outra ó, temos aqui a mesma moeda de R$1 do mesmo ano, 2008 tá? Essa aqui da direita não tem nenhum defeito, eu vou estar girando, olha como é que fica a EIFIGI pessoal, retinha tá? Agora eu vou estar girando aqui a outra ó, para você estar observando, olha só pessoal, essa aqui da esquerda é uma reverso horizontal à direita, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, notem como que fica a diferença, e você também pode estar fazendo desse jeito aqui pessoal ó, como vocês podem estar observando, temos aqui ó, a EIFIGI aqui da república, vai girar de baixo para cima, olha o valor facial ó, ficou retinho, agora eu vou girar aqui a da esquerda, vocês podem observar, fica de lado, ou seja, uma bela moeda reverso horizontal à direita, tá bom pessoal? Vamos para os valores de catálogo, como base de referência ó, para esse vídeo aqui eu vou estar utilizando esse catálogo, deixa eu só reduzir aqui o zoom, vou estar utilizando esse catálogo aqui ó, catálogo amigo do ano de 2022, como uma base de referência, tá bom? Já deixei separado aqui pessoal, para estar passando esses valores aqui para vocês ó, antes disso, deixa eu só mostrar aqui ó, quanto que ela pode estar valendo do ano de 2008 sem nenhum defeito, vocês podem estar observando aqui junto comigo ó, R$1,00, aço no oxidável no núcleo e aço revestido de bronze no anel, tem o peso de 7 gramas, o diâmetro de 27 milímetros, 27 milímetros pessoal, é para você estar identificando um coin holder, se você quer armazenar sua moeda, tá bom? Ou até mesmo uma cápsula de acrílico, para você estar protegendo a sua moeda, normalmente aqui eu coloco as minhas em cápsulas de acrílico, mas isso vai do gosto de cada um né, tem gente que prefere no coin holder, enfim, bom então, essa aqui ó, do ano de 2008, sem nenhum defeito, segundo esse catálogo aqui do ano de 2022, vale esses seguintes valores como base de referência, e é valor de catálogo, tá pessoal? Quando eu falo valor de catálogo, é que você pode estar achando por mais ou por menos, isso vai depender da negociação, tá? Temos aqui ó, R$1,00 do ano de 2008, no estado de conservação MBC 5, Subirba 10, Flor de Cunho, R$40,00, parece a moeda de R$1,00, sem nenhum defeito, como base de referência aqui no catálogo, tá pessoal? Valor de catálogo, tá bom? Agora vamos para essa mesma moeda, ela sendo um arreverso horizontal e invertido, como eu mostrei para vocês agora há pouco, ó. Temos aqui, vou estar mostrando aqui novamente, a moeda aqui em questão, ó, essa minha aqui é um arreverso horizontal à direita, tá? Vou estar girando, tá aqui ó, arreverso horizontal à direita, e olha só quanto que pode estar valendo, segundo esse catálogo aqui do ano de 2022, como uma base de referência. Deixa eu ajustar aqui um pouco mais, tá aqui pessoal, ó, os valores de catálogo, ó, reversa horizontal, esse catálogo ele não fala se é para a direita ou esquerda, ou seja, segundo esse catálogo, a mesma moeda sendo reversa horizontal direita ou esquerda, vale esse seguinte valor, ó, R$1,00 reversa horizontal, se for no estado de conservação MBC, R$40,00 no estado de conservação de Suburban 90, FC Flor de Cunho, R$190,00. Agora, se você tiver essa mesma moeda, ela sendo uma reversa investido, como eu mostrei no vídeo, tá explicando, esse seguinte valor aqui, ó, R$1,00 reversa invertido, aqui também não especifica se é para a direita, opa, para a direita ou para a esquerda, é horizontal, não é pessoal? No caso, é uma reversa investida. Eu vou estar mostrando rapidamente aqui, como que seria uma reversa investida, ó. Eu estava quase fazendo uma confusão aqui, hein, pessoal? Bom, está aqui, ó, R$1,00 você vai girar, aí o FIT ficou reta. Se você girar e ficar de cabeça para baixo, desse jeito aqui, é uma reversa investida, tá, pessoal? Reversa investida fica de cabeça para baixo, não é nem para um lado e nem para o outro. Isso seria uma reversa horizontal, só para estar corrigindo aí, que eu estava quase fazendo uma confusão, né, pessoal? Bom, vamos lá. Reversa investida, R$1,00 reversa investida, do ano de 2008. Segundo esse catálogo aqui do ano de 2022, valores de catálogo, como base de referência, no estado de conservação, MBC, R$60,00. Se for no estado de conservação, de Subirba 130, Flor de Cunho, R$250,00. São esses valores aqui, como base de referência, nesse catálogo amigo do ano de 2022, para a nossa moeda em questão, do vídeo de hoje. Eu quero estar fazendo uma observação, pessoal, que as pessoas, às vezes, confundem e fazem o giro de forma errada, tá? Ao invés de girar no padrão reverso moeda, a pessoa gira no padrão reverso medalha e aí, com certeza, vai dar erro. Como eu mostrei, o padrão correto é de baixo para cima. Você pega a moeda desse jeito, gira de baixo para cima e aí fica assim, se ela não tiver nenhum defeito, tá? Como eu já mencionei, reverso horizontal e direita fica desse jeito e esquerda fica dessa forma e investido dessa forma aqui, de cabeça para baixo. Aí o pessoal pega aqui, me manda mensagem falando que tem uma moeda com defeito se eu tenho interesse. Aí faz desse jeito aqui, pessoal, ó. Pega a moeda desse jeito, aí faz isso, ó. Gira no padrão reverso, medalha. Pessoal, se você fizer isso, todas as moedas vão ficar de cabeça para baixo, ou seja, vai ficar uma revésia investida. Então, eu sempre menciono nos meus vídeos e quando a pessoa me manda o vídeo, o padrão correto de você estar fazendo esse giro é de baixo para cima. É dessa forma que você consegue identificar se a sua é ou não um arreverso investido e horizontal, tá bom? Só recapitulando, gira de baixo para cima, tá aqui, ó. Nossa moeda em questão do vídeo de hoje, um arreverso horizontal à direita, tá bom? Pessoal, desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam e se possível, ative o sino porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já, quero agradecer a todos e até o próximo vídeo.